Não caiu bem, Neymar passa mal no voo e desembarca no Brasil sem falar com a imprensa. Não foi mal, os jogadores do Santos consideram o empate bom resultado. Jogo fora de casa, pelo fator torcida, o fator campo deles. E mais, ex de Thiago Neves vence disputa com o Meia. Tudo isso agora no Lance Total. Um mal-estar durante o voo de volta do Uruguai ao Brasil trouxe um Neymar abatido no desembarque do Santos. O atacante não deu entrevistas e nem tirou fotos com os fãs que aguardavam a delegação alvinegra no aeroporto de São Paulo. Mas o empate em 0x0 com o Penharol não foi tão indigesto como pode parecer. Na verdade, foi um bom resultado. É um resultado importante, jogo fora de casa, pelo fator torcida, o fator campo deles, uma equipe difícil. O sentimento é de um dever cumprido. Trouxemos aí um bom resultado, mas a gente sabe que não tem nada definido. A gente vai ter que lutar bastante, mas a gente sabe que só depende do Santos. Para o jogo decisivo contra o Penharol, quarta-feira, no Pacaembu, Arouca acredita que o Santos deve repetir a mesma tática usada no Uruguai. Não tem muito o que mudar, né? Acho que manter a mesma pegada que foi lá no Uruguai. Jogar forte, a marcação forte, porque a equipe deles jogam assim. E a nossa qualidade, acredito que o pessoal ali da frente possa decidir a partida. O pessoal da frente aí significa, sobretudo, o Neymar, né? O atacante, alvo maior dos adversários, viveu momentos tensos no estádio Centenário. Perseguido pelos jogadores e pelo árbitro, o paraguaio Carlos Amarillo, o menino da vila levou um cartão amarelo logo aos 17 minutos de jogo. Muricy até pensou em não colocá-lo no segundo tempo. E aí, será que Neymar é caçado em campo ou é mesmo um cai-cai? A redação do lance tem a resposta. E aí, será que Neymar é caçado? O pessoal ficou dividido, não é fácil ser Neymar, né? E ele está aprendendo isso na prática. Agora, no Flamengo, ele ia aprender rapidinho a não cair. Nessa quinta-feira, o time rubro-negro protagonizou mais um treino de muita disputa. Nada desleal, só na bola mesmo. Uma vitória e três empates até agora no Brasileirão, a equipe de Luxemburgo espera levar a melhor sobre o Botafogo. Domingo, no Engenhão. O treinador aposta na pegada de seus jogadores. Todos os nossos treinamentos são pegados, determinados. Os jogadores se aplicam, se empenham. Todos os dias eu não vejo, hoje mais empenham. Eu vejo todos os treinamentos nossos com empenho, entendeu? E tem tititi rubro-negro na área. O meia Tiago Neves não vive mesmo a melhor das fases. Cortado da seleção brasileira, o jogador acaba de passar por outro momento difícil, esse na vida pessoal. A ex-noiva, Daniele Camargo, que movia uma ação contra o jogador para comprovar que manteve uma união estável com ele, conseguiu finalmente o que queria. A moça, que trabalha como promotora de eventos, reivindicava os bens que, segundo ela, não haviam sido devolvidos por Tiago Neves. Uma audiência realizada em Curitiba, no Paraná, exigiu que o meia entregasse o carro BMW para ela. Ai, fala sério, BMW. Bom, feliz, Daniele declarou, nunca quis nada e nem metade dos bens que adquirimos juntos. Estou mais do que satisfeita. Que situação, né? Quer dizer, primeiro perdeu a mulher e agora o carro, hein, Félix? O que você acha disso? Como promotora de eventos, ela saiu com uma boa fatia. Saiu com uma boa fatia. Que fase, Tiago Neves! E o Tiago Neves, pior, que não está devendo só, ou estava, né, a ela, mas está devendo ao Michael Suell. Olha só o que disse o meia do Botafogo no treino dessa quinta-feira. Está me devendo um jantar já, desde o ano passado, em 2009, contra o Fluminense, apostamos um jantar e eu ganhei. Ele não pagou, caloteiro. Estou aí, estou à disposição dele. Se ele quiser apostar qualquer coisa, a gente está aí. É, os dois apostaram um jantar na semifinal da Taça Guanabara de 2009. Na época, o Tiago Neves ainda estava no Fluminense. O Botafogo venceu, mas Michael Suell nunca sentiu o cheiro da comida. Que coisa! Mas nessa quinta, o meia alvinegro tirou a barriga da miséria. É aniversariante do dia, o jogador ganhou um bolo lá, escondido ali no vestiário General Severiano, teve festa e tudo. E ele disse que quer comemorar mesmo os 25 anos com uma vitória sobre o Flamengo de Tiago Neves no domingo. Assim é melhor, né? No Corinthians, um dia tranquilo nos gramados. Sem jogar a próxima rodada, os jogadores vão ganhar folga no fim de semana. O atacante Emerson falou após o treino e mais uma vez teve de lidar com o passado no Fluminense. Como jogador, eu contrataria o Fred para a Copa América. Eu sou admirador do futebol do Fred. Eu acho ele um dos melhores centroavantes que tem no futebol brasileiro hoje. O dia no Clube das Laranjeiras foi puxado para os goleiros. E no treino tático, comandado por Abel Braga, destaque para Diego Cavalieri. Novo camisa 1 tricolor fez duas defesas impressionantes. Veja aí, primeiro no chute de Rafael Moura e depois nessa queima-roupa aí do Conca. Uau, hein? Juninho Pernambucano fez o primeiro treino com bola no retorno ao Vasco. O Reizinho surpreendeu a todos pela sua disposição em campo. Ao lado de Felipe, o camisa 8 vai formar muito em breve um meio de campo de veteranos no Cruz Maltino. Mas isso não deve ser um problema. Muito pelo contrário. Jogar com o Juninho, jogar com quem sabe, fica mais fácil. Acho que não tem problema nenhum. Da mesma maneira que a gente conquistou muitos títulos quando a gente era mais jovem, acho que não vai ter problema nenhum jogar junto com ele já mais experiente. Agora vamos a outras notícias esportivas que também foram destaque nessa quinta-feira. O ex-jogador de futebol Edmundo, preso na madrugada desta quinta em um flat no Itaim Bibi, em São Paulo, deixou a delegacia no bairro Pinheiros no início da noite. Edmundo seguiu para o Instituto Médico Legal para realizar um exame de corpo de delito, para então ser liberado. O meia Marcos Assunção falou sobre a discussão que travou com parte da torcida palmeirense após o empate em 2x2 no Beira Rio. O técnico Ney Franco divulgou a pré-lista para o Mundial Sub-20, que será disputado na Colômbia entre os dias 29 de julho e 20 de agosto. Os destaques do grupo são os meias Felipe Coutinho, do Inter de Milão, e Oscar, do Internacional. A Federação Internacional de Vôlei homenageou Emmanuel, o brasileiro, e a americana Walsh foram os primeiros a participar de uma campanha da instituição que visa valorizar os principais atletas da modalidade. As estátuas têm 5 metros de altura e ficarão expostas em Roma, na Itália, sede do Mundial de Vôlei de Praia. Máximo, né? Em passe, o Wellington Paulista, que chegou no Palmeiras em março deste ano, pode ir para o Internacional. Sem espaço com o Felipão, o atacante está chateado pelas poucas oportunidades. O Botafogo é outro interessado no jogador que pertence ao Cruzeiro. Automobilismo, insatisfeita com o rendimento de Nick Hidfeld, a Renault pode dar uma chance a Bruno Senna em breve. Segundo a revista alemã, automotor, um de esporte, Erich Buller, chefão da equipe, teria vindo ao Brasil em busca de patrocinadores para a Senna. A publicação afirmou ainda que a equipe precisa desesperadamente de dinheiro. Meu filho também, né? Quem não precisa? Bom, a boa fase da Red Bull parece estar só dentro das pistas, porque fora delas a chapa está quente, viu? Em entrevista ao jornal alemão SportBuild, o australiano Mark Webber afirmou que ele e Sebastian Vettel não se falam. Webber se irritou com as frequentes perguntas sobre seu companheiro de equipe e disparou. Por que temos que falar sobre ele? Se você quer saber sobre Vettel, fale com Vettel. Ih, destemperado ele, né? Devendo cerca de 54 milhões de reais ao Barcelona, o Milan pode perder Thiago Silva para o time catalão. A dívida é referente à parte do pagamento da negociação pelo atacante Ibrahimovic, que trocou o Camp Nou pelo San Siro na última temporada. O Barça considera o brasileiro como substituto ideal de Puyol, que já está com 33 anos. Nem pressão de torcida, nem catimba de jogador e nem marcação cerrada de juízo conseguiram derrubar o Santos no Uruguai. Depois de segurar o empate em 0x0 com o Penharol, a equipe de Muricy Ramalho precisa vencer quarta que vem no Pacaembu para levantar a taça de tricampeã da Libertadores. Neymar, alvo maior dos rivais, terá de usar a cabeça para não cair nas armadilhas do Penharol. Segura o moicano, Neymar. Lanço Total volta nesta sexta. Vejo você. Não, 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 não. Não, 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 não.